Nada pode ser melhor Onde se pode crescer Onde se pode aprender Ser amado e amar Perdoar e vencer Cada sacrifício no dia a dia Pode ser caminho de santidade E amor a Deus Bem-aventurado é Quem descobre em seu lar O maior tesouro Que alguém pode ter Meu pequeno santuário O meu paraíso é Estar aqui Vivendo assim A minha família É o meu pequeno santuário Razão do meu sorriso Eu sei que este é O meu lugar No seio da minha família Cada sacrifício No dia a dia Pode ser caminho de santidade E amor a Deus Bem-aventurado é Quem descobre em seu lar O maior tesouro Que alguém pode ter Meu pequeno santuário O meu paraíso é O meu paraíso é Estar aqui Vivendo assim A minha família A minha família É o meu pequeno santuário Razão do meu sorriso Eu sei que este é Eu sei que este é É o meu lugar É o meu lugar No seio da minha família No seio da minha família No seio da minha família É o meu lugar É a minha família E aí O que é isso?